Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada nós começamos a trabalhar o tema jornada de trabalho, lembram-se? Aí inicialmente a gente trabalhou aí a jornada ordinária de trabalho, que são oito horas diárias, 44 horas semanais. Trabalhamos o adicional de horas extras, identificamos ali, né? Quando o empregado faz horas extras, limite diário de duas horas, então um total de dez horas de trabalho no dia, mas sabendo que há exceção, então excepcionalmente nós podemos ter até quatro horas extras, chegando a doze horas de trabalho. Muito bem, agora dentro ainda do jornada de trabalho, nós vamos trabalhar outro tema aqui, que entra dentro da jornada de trabalho, que é o intervalo interjornadas. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos trabalhar dois tipos de intervalo. Eu tenho inicialmente aqui com vocês o intervalo interjornadas, que é um intervalo entre uma jornada de trabalho e outra, né? De uma maneira muito popular, a gente poderia dizer assim, um intervalo entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho. Bom, o intervalo interjornada, ele está lá no artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de onze horas. Então, eu quero que vocês grifem isso aí, prestem muita atenção. Então, eu tenho aqui um intervalo entre dois dias de trabalho e esse intervalo tem que ser de onze horas, tá certo? Então, se eu saio lá do meu emprego às dezessete horas, eu vou ter que observar aí, dezessete horas, então eu vou somar onze horas, até que hora que eu posso começar no outro dia, ok? Aqui nós temos uma OJ, uma orientação jurisprudencial, 355 do Tribunal Superior de Trabalho, e ele fala do intervalo interjornadas, inobservância. Quando o intervalo interjornada, ele é desrespeitado, ele não é cumprido o mínimo dele, qual que é a consequência para o empregador? Ele vai ter que pagar, sob esse período, o adicional de horas extras. Então, aquele intervalo interjornada que não foi usufruído devidamente pelo empregado, o empregador vai ter que arcar com aquilo ali como se fosse horas extras. Bom, e esse intervalo interjornada, então é diferente. No artigo sessenta e seis da CLT, a gente tem um intervalo interjornada, de uma jornada para outra jornada de trabalho. No artigo setenta e um, diz que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração não exceda de seis horas. Então, destaquei aqui, até seis horas de trabalho. É obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação. Então, ele tem duas finalidades, o repouso e a alimentação, o qual será no mínimo de uma hora e, salvo acordo coletivo ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de duas horas. Então, eu fiz um esqueminha aqui embaixo, vocês vão observar que é o seguinte, quem trabalha até quatro horas não tem direito a intervalo intrajornada, tá certo, pessoal? Quem trabalha de quatro até seis horas tem o direito de um intervalo de quinze minutos e quem trabalha mais de seis horas, aí nós temos um intervalo que pode ser no mínimo de uma hora e no máximo de duas horas. Sempre lembrando que esse esqueminha aqui, ele representa a regra trabalhista. Mas, como nós sabemos, no Brasil, a legislação, ela é um emaranhado de exceções. Então, vamos ver a primeira aqui no parágrafo primeiro, que diz, não excedendo de seis horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de quinze minutos, que eu já coloquei ali para vocês, quando a duração ultrapassar quatro horas. Então, se eu trabalho até quatro horas, eu não tenho direito a intervalo. Se eu trabalho de quatro até seis horas, eu tenho direito a intervalo, tá certo? Esse intervalo vai ser de quinze minutos. E quando eu trabalho acima? Aí, quando eu trabalho acima, eu tenho direito de uma hora, duas horas. Cuidado que o intervalo acima de duas horas, ele obrigatoriamente tem que estar previsto na convenção coletiva de trabalho. Bom, o parágrafo terceiro, ele é bem claro no sentido de que o limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição são essas duas finalidades. Então, aqui, cuidado, não é para trocar o uniforme, não é para higienizar o uniforme, é para repouso e refeição. Ele poderá ser reduzido, vocês têm que ficar de olho, que isso aqui já é uma exceção. Então, o intervalo em regra é quanto? De uma hora. Mas ele pode ser diminuído? Sim, pode ser diminuído, pode ser reduzido. E quando? Por uma determinação do ministro do trabalho, tá certo? E quando essa determinação ocorre? Quando um estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, dois critérios aqui, ou dois requisitos, para que o intervalo fique abaixo de uma hora. E muito importante a gente observar que ele pode ficar abaixo de uma hora, mas o limite é 30 minutos. Tá certo, gente? Então, fique bastante atento a isso. Tanto que eu coloquei aqui para vocês o artigo 611-A da CLT, que fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3 e 6 do capítulo, ali do artigo 8º da Constituição, tem prevalência sobre a lei. Então, veja bem, aqui ficou muito famoso no período da reforma trabalhista, é o chamado negociado suplantando o legislado. Então, a lei vem e fala que o certo é uma hora, mas a convenção, que é um acordo feito entre sindicato de trabalhadores, sindicato de empregados, fala, não, vamos diminuir para 30 minutos, pode isso? Pode. A lei, ela suplantou, ela foi suplantada pelo acordo. O parágrafo 4º diz que a não concessão ou a concessão parcial, então eu tenho direito a um intervalo entre a jornada de uma hora, mas eu não pude usufruir ou usufruir apenas meia hora. O que acontece com esse intervalo? Ele vai ser o quê? Indenizado. Presta atenção ali, hein? É natureza indenizatória e não salarial. Qual que é a diferença? A natureza indenizatória não vai repercutir nos demais cálculos trabalhistas. Agora, a natureza salarial repercute nos cálculos trabalhistas. Então, aqui o importante é, se foi suprimido ou se foi gozado parcialmente, eu vou receber os 50% de adicional de horas extra. No parágrafo 5º também eu quero que vocês observem aí que o intervalo, esse intervalo que nós estamos falando aqui, ele poderá ser reduzido ao fracionado. Eu quero destacar quem? Quando fracionado, nós temos que ficar de olho que são compreendidos entre o término da primeira hora de trabalho e o início da última hora de trabalho. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou brigar aqui, por exemplo, se eu trabalho 8 horas, aí eu faço 2 horas extra, 10 horas de trabalho, aí o patrão me permite, ah não, agora você pode gozar o intervalo a partir da décima hora. Então, na verdade, ele me transferiu o ônus daquele período de descanso, não é? Aí eu trouxe aqui para vocês o artigo 1º da Lei 605, 49. Essa lei, ela nos trata aqui também a respeito dos intervalos que nós temos para repouso, mas aqui vocês vão destacar aí que nós estamos falando aqui do chamado repouso semanal remunerado. Acerta esse repouso semanal remunerado, que é quando você encerra o trabalho no sábado, à tarde, aí você tem um descanso no domingo. Por isso que está aqui, ó, preferencialmente no domingo. É o, no caso aqui, é o repouso semanal remunerado, ou descanso semanal remunerado. No artigo 6º da Lei, eu destaquei o não ali, porque não será devida a remuneração. Então, veja bem, o descanso semanal remunerado. Ele não será pago quando, grifei, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Então, se eu tive uma falta injustificada, eu perco, como consequência, o meu descanso semanal remunerado. O que diz o artigo 9º ainda da Lei 605, 49? Nas atividades em que não for possível, em virtude das existências técnicas da empresa, a suspensão do trabalho, grifei aqui, hein? Quando a gente trabalhou ali atrás os tipos de contrato de trabalho, a classificação do contrato de trabalho, a gente também trabalhou a noção de suspensão do trabalho e interrupção do trabalho, que são dois termos técnicos da legislação que a gente tem que ficar de olho. Tá certo, pessoal? A remuneração será paga em dobro. Destaque em, será paga em dobro. Salvo se um empregador determinar outro dia de fome. Bom, e o artigo 72? No artigo 72, há aqui um intervalo muito específico, que é nos serviços permanentes de mecanografia. O que é a mecanografia? É a digitação, é a datilografia, a escrituração ou cálculo, o engenheiro calculista, por exemplo, para quem não conhece. Ou, então, quando nós estamos assistindo, hoje, muito comum, aqueles intérpretes de Libras, que são atividades muito exaustivas, de movimentos exaustivos. Então, o que a CLT no artigo 72 permite? Que é a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo. Então, imagina o intérprete de Libras lá, né? 90 minutos fazendo o gesto. Corresponderá a um repouso de 10 minutos. Olha, é muito exaustivo isso. 90 minutos, descansar só 10 minutos? Só que nós temos que entender que se a profissão for regulamentada, a convenção coletiva de trabalho, ela pode ter em consideração esse desgaste e permitir um recurso muito melhor do que o que está previsto aqui na CLT. Pessoal, muito obrigado. Essa é a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco a gente faz a segunda parte, mas muito importante. Peguem os slides, escrevem, destaque, façam mapas mentais, anotações. Ouçam, procurem na internet vídeos que tragam outras informações. A nossa legislação trabalhista é muito complexa, tá certo? Essas noções para administradores são fundamentais. Um abraço.